Bom pessoal, bom dia pra vocês. 2 de julho de 2023, vamos para os comentários aqui pra gente entrar na matéria, né? Estadão de novo entra na parada, né? Carlos Pereira da Silva comentou, olá meu amigo, irmão Fagundes, um abraço meu irmão. O poste continua mijando no cachorro, comentou ele aí, é isso aí meu irmão. Pois é, grande Carlos, um abraço meu amigo, tava na live ontem. Deu ruim com a inelegibilidade de Bolsonaro, o governo Lula vira alvo de pressão, e muita pressão, né? E a matéria agora já mostra que essa pressão começa a figurar mesmo, gente. Olha só isso aqui, ó. Lula manda às favas o interesse nacional, afirma o Estadão. Então, todo jornal, né, que antes tava ali se dividindo entre governo Lula e Bolsonaro, né, e a inelegibilidade de Bolsonaro, as atuações, o golpe, blá, 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 essa coisa toda, né? Agora já não tem mais Bolsonaro pra fixar, né? Agora vão focar literalmente em Lulita, né? E o Estadão já vinha nessa linha e agora aperta mais ainda esse contexto. Bom, vamos entender o que o jornal quis dizer com Lula, né, manda às favas, né, o interesse nacional? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, pra você que gosta do nosso canal, que gosta do nosso trabalho, tem chave Pix. Convido você a nos ajudar, agradecendo as pessoas que nos ajudou no mês de junho. Muito obrigado pelo carinho. E todos os sábados, às 20h30min, tem a nossa live, a live política, às 20h30min, onde o seu comentário ganha voz. No final da descrição, você vai encontrar aqui o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Bom, olha só. Em um editorial, o jornal O Estado de São Paulo criticou um decreto do governo Lula que extinguiu, preste atenção, Enquanto Bolsonaro era punido por querer mais segurança, né, em alguma coisa, veja só, Lula, cadê? Vou ler de novo. Em um editorial, o jornal O Estado de São Paulo criticou um decreto do governo Lula que extinguiu as avaliações para definir se estatais atendem a seus fins constitucionais. O que que isso aqui fazia? Isso aqui era uma garantia para o cidadão, né, porque havia ali uma investigação, um tipo de auditoria para saber se as estatais estavam atendendo aos critérios nas quais elas deveriam atuar. Já estava tudo certinho. O que que Lula fez? Extinguiu isso aqui. Entre aspas, essa fiscalização deixa de existir. Significa que agora, ó, tanto faz como tanto fez, as estatais podem pintar e bordar, porque agora não tem mais ninguém fiscalizando. E justamente num governo que tem como base, né, o uso das estatais para práticas ilícitas. Governo Lula, a gente sabe, Petrobras aonde foi parar, né, os Correios aonde foi parar, tem gente pagando a conta até hoje, né, e a Eletrobras aonde foi parar, a Furnas, e por aí vai a lista, né, o trem bala, né, ou seja, se a gente tinha um órgão fiscalizador para garantir que não se voltasse a praticar esses atos e o governo Lula retira esse ato fiscalizador, Bom, boa coisa não é. Porque se eu não vou cometer nenhum crime, para que que eu vou me preocupar com o órgão que fiscaliza para garantir que o meu trabalho está sendo bem feito? Segundo o jornal, a canetada do presidente determinou o fim dos principais instrumentos legais para a União e a sociedade brasileira examinarem se as estatais brasileiras continuam atendendo aos seus imperativos constitucionais ou se a melhor opção seria privatizá-las. Agora o povo não vai mais saber se o negócio está andando, se não está andando, se está sendo bem feito, se não está. Se está dando prejuízo ou lucro, vocês compreenderam? Por quê? Porque Lula sabe, gente, que se deixar esse negócio aqui, tudo vai acabar sendo privatizado. Porque nesse governo, ó, Petrobras já, desde que Lula assumiu o Brasil, Perdão, desde que ele ganhou as eleições, a Petrobras já perdeu mais de 80 bilhões de reais. Só nessa semana passada agora, melhor, essa semana passada não minto, gente, desculpa. É, semana passada, que nós já estamos no domingo, dia primeiro da semana, né? Só nesse finalzinho de semana ali, entre o início do final de semana, quinta e sexta-feira, a Petrobras levou uma pancada de 21 bilhões de reais. Cara, isso não pode acontecer. Não, o que eu digo não é a queda do valor, o prejuízo. Isso vai continuar acontecendo. Agora, para Lula, o que não pode acontecer é o povo ter ciência desse prejuízo. A aversão do governo Lula à privatização, sobretudo ao programa definido por seu antecessor, Jair Bolsonaro, não gera estranhamento, informou o Estadão. Sua defesa à preservação das empresas públicas nos palanques eleitorais de 2022 segue a mesma vez estatístas de seus dois mandatos anteriores e da cartilha doutrinária do PT. Surpreendente seria Lula, em seu terceiro mandato, trilhar um caminho liberal nesta Seara. Ora, eles têm que ter o Estado na mão, gente. Quem é que banca as viagens de Lula? E tem mais três agora, daqui a uns dias agora, né? Quem é que banca? São as estatais, é através do dinheiro do povo, é através das... Quer dizer, sem isso, Lula vai ter que andar... Você é de carro, velho, amor, que vem, pois a mara pele... Pois é, vai ter que cantar essa musiquinha, andar de carro, velho. A extinção se refere ao fim das avaliações periódicas de sustentabilidade econômico-financeira das estatais pelo Conselho Nacional de Desestatização, eliminadas via decreto na quarta-feira 28. De acordo com o jornal, a ação do governo petista limita a transparência, limita a transparência. Não, porque o governo, companheiros do Bolsonaro não é transparente, não. Bolsonaro não é transparente, não. Pois é, Lula chegou, pegou o que ele já disse que não era transparente e tornou menos transparente ainda. O Estadão ainda citou a retirada de sete estatais do Programa Nacional de Desestatização, entre elas os Correios e a empresa Brasil de Comunicação. Na ocasião, ao referir-se à saída das estatais, o governo alegou que seu objetivo era reforçar o papel dessas empresas na oferta de cidadania e ampliar ainda mais os investimentos. Prepare que eles vão ampliar, é o nosso bolso para meter a mão dentro. O argumento oficial não poderia ser mais inconsistente diante dos exíguos recursos do Estado para elevar a competitividade e a missão das estatais, informou o jornal. Ampliação da cobertura de serviços de energia e telecomunicações aos cidadãos brasileiros. Bom, verificada a partir das privatizações dos anos 1990. Mas nos delírios... Nos delírios... Cadê aqui, gente? Nos delírios estatolatrais do lulopetismo, isso não tem a menor importância. Está aí a matéria, né? Então, prepare-se, gente. Prepare-se porque Lula diminuiu a transparência. Por que ele diminuiu a transparência? Porque nós estávamos vivendo um período que a gente queria a estatização das empresas, a privatização das empresas estatais, para tirar o poder do governo, de usá-las como fonte de corrupção, cabide de emprego, essas coisas tudo. Lula voltou agora. E Lula, para garantir que não aconteça o que aconteceu no passado, descobrirem tudo, Lula está limitando. Está limitando a transparência. Está limitando o acesso. Você vê que coisa engraçada. As empresas estatais são sustentadas pelo povo. São feitas para atender o povo. No entanto, o povo não pode ter mais acesso, nem ter um órgão fiscalizador para garantir que elas estejam cumprindo com o seu papel. Esse é o governo lulopetista. E, engraçado, gente, olha, de novo. Mesmo caminho da Venezuela. Cara, é tão claro, tão cristalina a mesma política, que eu não entendo como é que a militância, a militância do PT não consegue enxergar. É uma lavagem cerebral tão grande que os caras não enxergam o óbvio diante dos olhos deles. Mas tudo bem, né? A Venezuela é uma democracia, porque a democracia é relativa, né? Disse Lula. É complicado o negócio. Deixa eu ver aqui... Quem tá... Dorcilia Lec... Lec, é isso, gente? Eu não sei aqui. Dorcilia Lec, acho que é isso. Comentou aqui, se eu fosse o Marte Bolsonaro, não recorreria aos tribunais demoníacos. Nossa ajuda virá do juiz que mora no terceiro céu, via Láctea. Na verdade, ele tem que recorrer, não porque ele espera... Dorcilia... Não que ele espere que a coisa vai funcionar. Mas é porque precisa-se do argumento, fato, né? Ocorrido. Então, é necessário que Bolsonaro recorra, porque se ele não recorrer, né? E fica complicado você dizer que não aconteceu ou que não iria acontecer. Então, a gente vai trabalhar em cima de suposições. Mas Bolsonaro recorrendo, e como, de fato, a gente sabe que vai ser negado, a gente vai ter o fato concretizado. E nada melhor do que um fato pra combater a narrativa, né? E eu acho que é por isso que Bolsonaro tem, sim, que usar todos os recursos possíveis, mesmo que não dêem nada, porque ele precisa deixar a trilha, né? Mostrando claramente que não há justiça nesse Brasil, né? E são fatos, não a ideia de que talvez não fosse aceito ou fosse rejeitado. São fatos da rejeição que vai provar cada vez mais esse argumento. Agora, inelegível, quais os próximos passos de Bolsonaro para reverter decisão do TSE? Tavares Santos comentou aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui já foi, né, do nosso amigo. Ah, foi próximo aqui, rapidinho. Deixa eu atualizar aqui a página pra próximo comentário, porque já zerou, zerou, já... Ixi, travou até a língua aqui. Já zerou até a página. Eita, meu Deus do céu. Nilva Fernandes, minha amiga, grande Nilva, senti sua falta na live ontem, hein? Sim, vamos confiar que Bolsonaro virá ser candidato na próxima eleição. Comentou aqui no vídeo, urgente, morre ex-ministro do STF. Um abraço, querida, valeu, fiquem com Deus, fui! Fui! Fui!